O que vem em sua mente quando ouve a palavra político? Para muitos, política geralmente está associada a mentira. Logicamente que existem as exceções, mas não é por acaso que políticos recebem esta qualidade tão negativa. É muito comum em tempos de campanha ouvirmos promessas maravilhosas, as quais são rapidamente esquecidas quando o candidato é eleito. Mas a associação entre política e mentira não é nova. Séculos antes de Cristo, o filósofo Platão, em seu livro A República, defendia que existem momentos na política em que mentir é uma coisa boa e necessária. Biblicamente a mentira é uma qualidade oposta ao caráter de Deus, a qual sempre traz tristes consequências. Veja o caso descrito no 2 Samuel capítulo 15. Absalão, filho do rei Davi, decidiu trair seu pai e usurpar o trono de Israel. Por isso, ele usou a velha estratégia política de prometer muito para conquistar o povo. A partir do verso 4, lemos. Dizia mais Absalão, Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Interessante como a Bíblia classifica a mentira como o ato de furtar o coração de alguém. Isso porque mentir também é roubar, roubar a confiança, a honestidade e a esperança de alguém. Nos próximos capítulos, veremos as terríveis consequências das mentiras de Absalão. Por ora, fica para nós o grande desafio de sermos verdade no mundo de mentira que vivemos. Eu sei que, às vezes, parece que mentir é a melhor coisa a ser feita. Porém, ela serve apenas como um alívio para um momento, que traz sérias consequências depois. Eu sei que, às vezes, é a melhor coisa a ser feita.